Oi gente, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora então, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estou aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, frio. Nós estamos mais uma vez, assim como fizemos ontem, a nossa mega revisão agora em processo do trabalho. Bom, processo do trabalho é uma matéria bem extensa e eu irei pontuar aqui algumas questões extremamente importantes para a sua prova no domingo, tá? Direito do trabalho, qual a importância dessa matéria na prova de domingo? Bom, direito do trabalho que nós vimos ontem, seis questões tendem a cair na sua prova. E direito processual do trabalho, nós estamos falando aí de cinco questões. Dica agora para a reta final até domingo, tá? Nós temos aí, quem faz parte do curso regular, nós temos a mega revisão com exercícios. Essa é a dica para você terminar aqui a nossa mega revisão, ir lá e resolver exercício comigo, né? Exercício, eu trago lá o exercício, explico e trago aí a resolução desse exercício de uma forma bem explicativa para vocês. Para você que está conhecendo agora o professor Roberto Conceição e o canal Exame de Ordem, seja bem-vindo, se você não é aluno ainda, a nossa revisão ao vivo, tá? Dica da reta final é treino agora. Treino, resolver questões de processo do trabalho, resolver analisar os seus apontamentos, seus resumos e aí pegar firme nessa reta final somente com resumos de apontamentos e exercícios em se tratando de direito processual do trabalho. Bom, nós tivemos aí essa semana cheia, repleta de muitas aulas, muitas revisões ao vivo, você teve a revisão ao vivo aí de constitucional com o professor Tiago, penal, processo penal com o professor Tiago Pérez, ética profissional também com o professor Tiago Pérez, nós tivemos aí direito administrativo com a professora Marielle Batista, tivemos aí civil e processo civil com a professora Raiane Brito e agora direito de trabalho ontem comigo, professor Alberto Conceição e agora processo do trabalho. Todas essas revisões estão disponíveis no nosso site, a reprise no site canalexamesdeordem.com. Se você está assistindo essa aula aqui agora e ainda não assistiu as demais revisões, você tem a oportunidade porque essas revisões, elas são disponíveis no nosso site, no canal examesdeordem.com para você poder assistir. Bom, mandar um abraço geral para toda a galera, bastante gente ao vivo com a gente aqui, a galera de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, quero mandar um alô para o pessoal da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o que mais? Mandar um abraço para o pessoal de Pernambuco, muita gente aí ligadinha conosco na nossa mega revisão ao vivo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre processo do trabalho. A grande dúvida que paira aí, galera, sobre processo do trabalho é a questão da aplicabilidade do novo CPC no processo do trabalho. Veja, o novo CPC, CPC de 2015, irá ser aplicado ou não no processo do trabalho? Gente, essa é uma dúvida ainda, eu não falo dúvida, mas é uma discussão muito grande ainda, doutrinária. Não se tem ainda o consenso sobre a aplicabilidade do novo Código de Processo Civil ou do Código de Processo Civil de 2015, que ele acaba não sendo novo, porque ele já está em vigor, já é o código vigente, o Código de Processo Civil de 2015, a sua aplicabilidade, o seu reflexo no processo do trabalho. Vai se aplicar ou não se aplica? Então, existe essa corrente que se aplica e a corrente que não se aplica. Por que existe essa divergência doutrinária? Robert, isso tem a ver com a prova, mas é importante você saber disso para resolver as questões, principalmente questões depois de segunda fase, questões dissertativas e tal. E até para você saber de que forma vai cair isso nas questões objetivas. Veja, na CLT, nós temos um capítulo próprio processual do trabalho. É o capítulo 6 da CLT, é um mini código processual do trabalho que está previsto na nossa CLT. Então, o que acontece? A CLT, embora ela seja de 1943, é o diploma legal vigente que rege as relações de trabalho e também a questão processual. Então, a CLT é o diploma legal vigente. Por mais que nós temos aí um Código de Processo Civil de 2015, fato é que a CLT não foi revogada, principalmente o capítulo 6, que trata sobre o processo do trabalho. Não foi revogado. Ah, professor, mas o artigo 15 do CPC, de 2015, traz, então, que na lacuna, na ausência de norma, o Código de Processo Civil irá trabalhar de forma supletiva e subsidiária. Veja, muitos doutrinadores estudiosos ainda dessa matéria, estão dizendo o seguinte, o artigo 15 do CPC não irá ser aplicado no Código de Processo Civil, senão nós mataríamos a CLT. Então, nós temos aí doutores do direito do trabalho que têm essa visão que não irá se aplicar o Código de Processo Civil como forma, como forma, veja bem, supletiva e subsidiária, porque nós temos o capítulo próprio. Agora, professor, mas de forma subsidiária, o 769 não iremos usar o CPC? Sim. Então, veja, nós apenas, apenas utilizaremos o CPC. Nos termos do artigo 769 da CLT, que é o artigo trampolim, o artigo que permite a utilização da legislação comum quando da ausência de norma ou para complementar a norma processual trabalhista. E aí, está o grande segredo, porque eu só uso a legislação comum, eu só irei utilizar, nesse caso processual, o CPC, quando aquele determinado assunto ou a regra do CPC não vira os princípios do direito processual do trabalho. Um dos princípios do direito processual do trabalho é a serenidade. O processo do direito do trabalho deve ser célebre, rápido, essa é a ideia. Então, se eu tenho uma ausência ou falta complemento na norma processual trabalhista, eu vou, então, utilizar o 769, o artigo ponte, que vai permitir eu usar o CPC, desde que não prejudique os princípios do processo do trabalho. E aí que existe essa grande discussão sobre essa aplicabilidade do CPC. Eu vou usar regras do CPC quando a CLT não falar nada ou for incompleta. Sim, tudo bem, qual for utilizar o CPC. E aí eu tenho que analisar o seguinte, se essa regra que está lá no CPC vai ferir os princípios do direito processual do trabalho. Mesmo porque, pessoal, nós temos aí, embora o TST não pode legislar, a ideia do TST não é legislar, TST é judiciário, no entanto, nós temos aí quase mil súmulas, entre mil súmulas e ojotas, quase mil verbetes. O que acontece aí? O TST se manifesta. Então, Roberto, e agora? Como que fica essa dúvida? Como que fica essa discussão doutrinária? Veja, o TST se manifesta com a instrução normativa 39, o que se aplica e o que não se aplica do processo civil no processo penal. Esses reflexos, o TST, então, se manifesta e fala, olha, determinadas situações, determinados artigos não se aplicam ao processo do trabalho. Outros artigos se aplicam. Então, por exemplo, vamos trazer alguns exemplos aqui. A prescrição. A prescrição pode, no direito civil, processual civil, o juiz se declinar de ofício e dizer, olha, tal situação está prescrita. Isso é o Código de Processo Civil. O código, o nosso capítulo da CLT, não fala sobre a prescrição. Então, nós teremos que utilizar, então, de forma subsidiária, o Código de Processo Civil. Então, pode o juiz, na Justiça do Trabalho, decretar de ofício a prescrição de um processo, de uma ação trabalhista ou de um pedido? Bom, a princípio você vai dizer, pode, Roberto? Não. Por quê? O direito do trabalho é um direito protetivo. Nós temos um princípio basilar no direito do trabalho, que é o princípio da proteção. E aí, se você permite, se a legislação permitisse, o juiz, no direito do trabalho, declinar de ofício a prescrição, ele estaria ferindo o princípio, o princípio da proteção, que é o princípio basilar. Então, nós vamos utilizar a legislação comum em duas situações. Um, o direito material. Quando a CLT não trouxer regras, nós utilizamos o direito comum, que é o caso, por exemplo, do artigo 8º da CLT. O artigo 8º diz, olha, a administração, o juiz, deverá resolver o caso concreto. Caso não haja suplemento na CLT, ele irá se valer da analogia, do direito comparado, da jurisprudência e do direito comum deste não fila os princípios. Que é o caso da prescrição. A prescrição, a prescrição é direito material. Quando eu falo de prescrição, é direito material. A prescrição é o artigo 7º, inciso 29. Aquilo é direito material. Vou utilizar, então, da legislação comum. Desde que não fira. E, nesse caso, o juiz declinando de ofício a prescrição estaria ferindo esse princípio, o princípio da proteção. Por isso, não se aplica. Já no Código de Processo Civil, também, nós temos a regra, agora, da contagem do prazo. A contagem do prazo no Direito Processual Civil, agora, somente dias úteis. Isso fere o princípio da celeridade. Então, não vai ser aplicado no processo do trabalho. Permanece a regra anterior e nada modifica. Somente válido dias corridos. E aí, nós temos toda aquela regrinha que você já estudou comigo no curso regular. somente dias corridos. Não dias úteis. Então, por quê? Se você for utilizar a regra do CPC, o processo será mais moroso. A ideia, então, aí, nesse caso, seria que estaria ferindo o princípio da celeridade. Então, cuidado com essas regrinhas. O professor ainda tem uma dúvida, dica para a sua prova. faça a leitura da Instrução Normativa 39 do TST para quem vai dizer o que se aplica e o que não se aplica do Código de Processo Civil de 2015 no código, no nosso capítulo da CLT, o capítulo 6 da CLT que trata aí do processo do trabalho. Então, essa é a ideia primordial aqui para a gente iniciar a nossa revisão. Então, cuidado, cuidado. somente utiliza o Código de Processo Civil desde que não fira princípios. Nós temos dois artigos da CLT que permitem utilizar a legislação comum. O artigo 8º que, na ausência de normas do direito material, eu posso utilizar o direito comum e o artigo 769 que permite eu utilizar o Código de Processo Civil. Ambos desde que não fira os princípios do direito do trabalho. tanto é mais um exemplo aqui, o nosso direito do trabalho é um direito protetivo. Tanto é que a gente pode utilizar a legislação comum que se usa a legislação do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, na justiça do trabalho. Ah, Roberto, usa o CDC na justiça do trabalho? Sim. O artigo 6 e o artigo 8º que trata sobre a perícia, tanto é que se o empregado pede a insalubridade e periculosidade, quem banca o perito, quem tem que provar que o ambiente é salubre ou que o ambiente não é perigoso é o empregador. Inverte-se esse ônus. Como? Por ser protetivo esse direito. E aí nós utilizamos a regra do hipossuficiente que é do CDC. Então, utilizamos o CDC, sim. Utilizamos a despersonalidade jurídica pode ser utilizada a desconsideração da personalidade jurídica no direito processual do trabalho, sim, utilizamos também como base o próprio direito do consumidor. Tanto é que na execução, na execução, quando eu vou executar, já entra direto o patrimônio do sócio, o sócio já responde direto, tá? Então, essa é a nossa parte introdutória para você poder ficar antenado em relação a essa mudança que teve aí com o Código de Processo Civil. Então, fique atento, baixe a instrução normativa 39 do TST, realize uma leitura, é rápida a leitura, vale a pena você checar também lá os artigos que se aplicam e que não se aplicam. Como que você vai utilizar isso na prova? Utilizando esse raciocínio. Dificilmente a banca vai te cobrar algo que ainda não está sedimentado, que se tem discussão ainda sobre esse tema, ainda se tem muita discussão sobre esse tema, muitos pesquisadores, doutrinadores ainda estão estudando sobre isso, tá? Então, o que nós temos agora de bate-pronto é esse entendimento que eu só posso utilizar nessa situação, nessas situações. Esperamos aí a manifestação do TST, o TST se manifestou com a instrução normativa 39 e você também precisa entender que nós temos lá na CLT o artigo 765. Olha, o juiz, ele é a autoridade, ele é o presidente. Então, na prática, o juiz vai utilizar o CPC se ele quiser, essa é a grande verdade, se ele entender que ele não vai usar o CPC porque as regras que ele precisa ali para decidir os casos concretos estão todos ali na CLT, ele não vai utilizar o CPC, tá? Tem uma outra regra também importante que vale até para a prova, na questão de execução, a regra da execução, aí nós temos a utilização, sim, de uma outra legislação comum que é a lei de execuções fiscais, a 6830 de 80. Na questão da execução, nós utilizamos a lei de execuções fiscais federais, a lei 6830 de 1980, tá? Aí é uma uma supletividade fechada que nós podemos dizer já expressa que está lá na CLT que se utiliza, nós iremos utilizar então a lei de execuções fiscais, a lei 6830 de 1980. Fechou? Essa parte aí? Tranquilo? Vamos lá! Vamos falar um pouquinho então agora sobre competência. Veja, para você não ter problema se cair na sua prova em série de competência, anote aí, você precisa fazer a leitura do artigo 114 da Constituição Federal. Lá, no 114 da Constituição Federal, vai trazer a competência em relação à matéria e a competência em relação à pessoa. É de extrema importância você realizar a leitura do artigo 114 da Constituição Federal. Porque é de competência da Justiça do Trabalho julgar e processar não somente os casos das relações de emprego, mas como também todo litígio, todo conflito das relações de trabalho. É competência da Justiça do Trabalho, o artigo 114. Cabe a Justiça do Trabalho de início sobre os conflitos individuais, os conflitos coletivos, sindicato versus sindicato, sindicato de empregados versus sindicato de empregadores. Quem resolve esse conflito? A Justiça do Trabalho. Quando nós temos aí dano moral, dano patrimonial, se estiver envolvido na relação de trabalho, não falo só relação de emprego, mas relação de trabalho, competência da Justiça do Trabalho. É competente a Justiça do Trabalho também executar de ofício as contribuições previdenciárias. É competente a Justiça do Trabalho para julgar e processar os mandatos de segurança. Aqueles funcionários públicos, aqueles servidores públicos que desenvolvem atividade voltada para a Justiça do Trabalho, por exemplo, fiscais do trabalho, juízes, desembargadores, toda essa galera, quem irá julgar os seus atos que ferem, de repente, um direito líquido e certo, é a Justiça do Trabalho. Então, vale muito a pena você realizar a leitura do artigo sempre 14 da Constituição Federal. Tem uma série de regras lá. Terminando a aula aqui, gostaria que você realizasse essa leitura para você ficar craque no que tange a competência material e a competência em relação à pessoa. É um artigo bem explicativo, vale a pena você conferir. Bom, e também o artigo 651 da CLT, que trata sobre a competência territorial. E a regra da competência territorial é que é competente a comarca, o juízo, do último local da prestação de serviço. 651 Caput. Essa é a regra. Competência territorial é o último local da prestação de serviço do empregado. 651 Caput. E aí você passa, então, para as exceções. Por exemplo, o viajante. Onde que esse viajante irá propor a ação? A regra é o último local da prestação de serviço. E se ele for viajante? Se ele for viajante, ele irá propor a demanda, a ação naquele fórum aonde ele está vinculado na agência, porque ele tem um empregador e esse empregador vai vincular ele a uma agência, a uma filial. E se ele não estiver vinculado a essa agência ou essa filial, vale o domicílio dele. É uma exceção. Somente se ele não tiver se ele não tiver vinculado a agência. E se ele for contratado, Roberto, no Brasil para trabalhar no exterior? Como que funciona isso? E qual é a regra de competência? Se ele for contratado no Brasil, por exemplo, para trabalhar nos Estados Unidos e ele teve um conflito lá com o seu patrão. Essa empresa brasileira que tem uma filial lá nos Estados Unidos. Direito material dos Estados Unidos, mas o Brasil é competente para processar e julgar aquela demanda. Vou utilizar o direito material de lá e o direito processual interno, direito processual brasileiro. Então, 651 é importante você realizar essa leitura. Eu vou trazendo agora algumas dicas de outros temas que eu vejo que é importante e pode cair na sua prova. Costuma cair muito em prova procedimento. E quando cai em prova procedimento, o que cai é o procedimento sumaríssimo. E o procedimento sumaríssimo, olha, não vá para a sua prova. Praticamente todas as provas, processos do trabalho têm rito sumaríssimo. O que é o rito sumaríssimo? São aquelas causas com valor com valor da causa inferior a 40 salários mínimos. Causas com valor da causa inferior a 40 salários mínimos pode ser utilizado o rito sumaríssimo. E onde está essa regra? 852 da CLT. Não vai para a sua prova, guarda isso na tábua do seu coração, não vai para a sua prova sem realizar a leitura do 852 da CLT. O 852 da CLT trata do rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo você só pode apresentar em juízo duas testemunhas. Por quê? O rito sumaríssimo é um procedimento mais célebre. Se é um procedimento mais célebre, se essa marcha processual tem que ser mais célebre, você precisa tirar alguns atos processuais desse processo. Então, por exemplo, não vai se ouvir três testemunhas, vai se ouvir duas testemunhas. no procedimento sumaríssimo não comporta citação por edital. Roberto, mas na prática o trabalho no escritório e na prática permite a citação por edital. Na prática, para a prova 852, não permite citação por edital. Então, rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos, duas testemunhas, não comporta citação por edital ou notificação por edital, se você quer chamar assim. ainda no rito sumaríssimo, eu não posso ter a minha petição com valores a apurar, os valores já têm que estar liquidados, você tem que liquidar, tem que apresentar já os cálculos. Essa regrinha, galera, 852, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, isso despenca em prova. Uma outra coisa que costuma cair muito em prova também em relação às testemunhas, então, testemunhas rito ordinário, três testemunhas, rito sumaríssimo, duas testemunhas, inquérito para apuração de falta grave, seis testemunhas, não esqueçam disso. E se tratando de testemunhas, tem uma outra regra também importante, tá? As testemunhas deverão comparecer no dia da audiência independentemente de serem notificadas. as testemunhas comparecerão em juízo no dia da audiência independentemente de serem notificadas. Agora, no dia da audiência, a testemunha não compareceu. Como vai funcionar agora, Roberto? Depende. Depende. Por quê? Se, depende do rito processual. Se o rito for rito ordinário, procedimento ordinário, e a testemunha não compareceu, pode-se pedir a resignação da audiência e requerer, então, que o juiz intime aquelas testemunhas. Roberto, a testemunha é obrigada a comparecer? Se ela tem conhecimento dos fatos, ela tem que comparecer espontaneamente. Você ligou, olha, você pode vir, ah, vou. Se não for, o juiz intima. Se não for, multa. Se ainda não comparecer, coerção. Força coercitiva, mas ela deve comparecer em juízo para testemunha, tá? Bom, rito ordinário. Agora, se for rito sumaríssimo, cuidado, no rito sumaríssimo, se a testemunha não comparece, você, como advogado, tem que comprovar que você realizou o convite. Então, se o rito é sumaríssimo, você tem que convidar, uma carta convite para aquela testemunha. se ela não comparece, você tem que comprovar que você a convidou para estar naquela audiência. Isso no rito sumaríssimo, tá? Não pode esquecer dessa regrinha aí. Tudo bem? Bom, falamos dessa questão do comparecimento das testemunhas, 825, tá? Não sei se falei que está aqui com vocês, mas artigo 825 da CLT. Bom, e na audiência, Roberto? Quem deve comparecer na audiência? O preposto por parte do empregador e, claro, o empregado que está atuando aí uma demanda contra o seu empregador. O empregado e o empregador é obrigado estar em presente como advogado? Não, galera, não. lembre-se do Jus Postulandi 791 da CLT e súmula 425. As partes comparecerão em audiência sem a necessidade de estar acompanhado com seus advogados. Isso em todas as esferas da justiça do trabalho, vejam, até o recurso ordinário. Então, em audiência pode comparecer as partes sem a figura do advogado. Recurso ordinário até o TRT pode comparecer ou interpor o recurso sem a figura do advogado. É meio complicado isso, mas fato é que ele pode, sim, comparecer na audiência e interpor o recurso ordinário também sem a figura do advogado. tá? Esse justiça postulandi não, não alcançam mandato de segurança, ação recisória, ação cautelar e também os recursos no Tribunal Superior do Trabalho. Recursos de revista, embargos ao TST não comportam o justiça postulandi, tá? Justiça postulandi, ou seja, as partes comparecerem sem a presença do advogado, está limitado às varas e ao TRT, recurso ordinário. Não alcança mandato de segurança, ação recisória e também os recursos do TST. Bom, então, e se o empregador não comparecer através do seu preposto? O que que acontece? Revelia. Roberto, mas ele compareceu na audiência e entregou, e entregou, o advogado compareceu na audiência e entregou a contestação. O juiz deve receber? O juiz está obrigado a receber? Não. Porque na justiça do trabalho, a revelia se dá pela ausência da parte, a ausência do reclamado e não pela ausência de defesa. Cuidado, a revelia se dá pela ausência do preposto, da parte do empregador. Então, se o empregador não comparece e somente comparece o advogado, o advogado apresenta a defesa, o juiz poderá até receber, mas ele não está obrigado a receber. Roberto, e como que fica, então? Como que fica? O empregador não foi, revelia, presume-se verdadeiro os fatos alegados na inicial. O juiz pode até receber a contestação, irá analisar aquela contestação e verificar o que? Se tem recibo de férias, se já tem alguma matéria probatória para não ter o enriquecimento sem causa por parte do empregado. Mas, se estiver discutindo hora extra, presume-se verdadeiro o que foi alegado lá em sede de hora extra. Então, cuidado, ausência do reclamado, do preposto, importa, então, na revelia. esse preposto deverá ser empregado da empresa, exceto microempresa e empresas de pequeno porte, nos termos da lei complementar 123, nos termos da lei complementar 123, exceto os microempresários e empresas de pequeno porte, pode-se fazer ser representado por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Tudo bem? Então, o preposto necessariamente deverá ser empregado. É o que traz a CLT. No entanto, para os microempresários e empresas de pequeno porte e o doméstico, poderá fazer se substituir por outra pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Esse é o entendimento do TST. Veja, o que o preposto fala, o que o preposto fala traz uma responsabilidade na fala dele. Ele pode negociar, trans, 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 negociar, ele pode fazer acordo, tudo isso tem validade. Tá? O empregado, se ele não comparece, ele pode ser substituído por um outro empregado do sindicato, da mesma categoria, somente para não realizar o arquivamento do processo. Mas, ele não tem o poder de negociação. E esse empregado, quando ele substitui o, então, reclamante. Bom, Roberto, e se o reclamante não comparece? Se o empregador não comparece, revelia. E se o reclamante não comparece? se é uma audiência, tá? Se é uma audiência e essa petição inicial foi uma petição inicial escrita e ele não comparecer na primeira audiência, o processo é arquivado. Se ele não comparece na segunda audiência, o processo é arquivado novamente, aí ele fica com um gancho de seis meses. Só após seis meses que ele poderá ingressar com uma nova ação. Isso se a petição inicial for escrita. Agora, e se a petição inicial, você sabe, né, que a petição inicial, lá no termo 840, 839, ela pode ser verbal ou pode ser escrita, tá? Se ela for escrita, a ausência deu causa a dois arquivamentos e gancho de seis meses. Se ela for verbal, ou seja, o empregado, foi lá no cartório, e fez a reclamação trabalhista. Depois, o cartório vai abrir o prazo para ele de cinco dias para ele voltar e reduzir a termo, assinar, reduzir a termo, colocar lá na folha do cartório, no papel bonitinho, e ele tem que assinar, reduzir a termo. Se ele não volta lá para realizar esse procedimento, aí ele tem um gancho de seis meses direto, tá? Direto. Se for escrita, ele tem que dar causa a dois arquivamentos. Se for verbal, não comparecimento dele para reduzir a termo no cartório, já ocasiona ele ter, então, esse processo arquivado e ele tem um gancho aí de seis meses. Só da pós seis meses, ele volta e faz a reclamação. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos avançando? Bom, o que eu tenho aqui ainda separei para vocês? Já falei dos reflexos, competência, rito sumaríssimo, falar um pouquinho mais sobre a audiência, falamos da revelia. Bom, na audiência ainda, uma outra coisa importante é que a audiência, como regra, ela deve ser una, audiência una. No entanto, poderá o juiz fracionar essa audiência a depender da causa, da complexidade da causa, o juiz pode fracionar, que é o caso, por exemplo, quando tem perícia. Tem uma perícia? O juiz, ele é obrigado a designar a perícia. Ele não está destrito ao laudo pericial. Ele não é obrigado a decidir de acordo com o laudo pericial. Mas, para a questão de insalubridade, periculosidade, ele deve, sim, designar perícia. E, neste caso, ele vai estabelecer isso na primeira audiência, audiência de instrução. não tem como ele dar segmento nessa audiência. Então, vai ser marcada uma audiência de instrução tão logo ele tenha o laudo em suas mãos. Bom, vamos pular um pouquinho? Se eu achar mais alguma coisa aqui muito interessante, eu volto aqui com vocês. Mas, olha, vamos falar um pouquinho dos recursos, tá? Recursos também caem muito em prova. Prazo recursal, pessoal. Prazo, princípio da unicidade dos prazos. Prazo processual em regra, prazo de oito dias. Oito dias. Cuidado com os embargos de declaração, os embarguinhos de declaração. Os embargos de declaração interrompem o prazo para o próximo recurso. Então, de uma sentença, que cabe de uma sentença na vara? Recurso ordinário no prazo de oito dias. Antes do recurso ordinário, a parte pode embargar de declaração dessa decisão, dessa sentença, abre-se o prazo de quanto? Cinco dias. Oito, nove, sete, a ação da CLT. Cinco dias para interpor o embargo de declaração. Para verificar o quê? Pra que servem os embargos de declaração? Pra que o juiz se manifeste em relação a uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão. O famoso oco. Omissão, contradição e obscuridade. O juiz tem que resolver esses vícios na sentença. E enquanto você interpôs, como você interpôs os embargos de declaração, fica interrompido o prazo para o próximo recurso. Qual é o próximo recurso? Recurso ordinário. Então, interrompe o prazo para o próximo recurso. Recurso ordinário seria outro prazo. Vai abrir o prazo novamente quando o juiz decidir dos embargos de declaração. O juiz decidiu dos embargos de declaração, aí sim vai abrir o prazo de oito dias para o recurso ordinário. E o recurso ordinário ele tem natureza ordinária. Os recursos de modo geral tem duas naturezas. Natureza ordinária e natureza extraordinária. O embargo de declaração que pra nós é considerado recurso embora temos aí doutrinariamente muitas divergências, tá? Porque nós entendemos que é um recurso. Porque pode modificar sim a sentença, tá? Tem cunho modificativo. E tanto os embargos de declaração como o recurso ordinário natureza ordinária porque o juiz irá analisar novamente aquelas questões e onde ele errou, enfim, e podendo então ter uma nova decisão. Recurso ordinário, pessoal, irá analisar questões de fato e de direito. Questões de fato e de direito. O recurso ordinário é analisado pelo TRT, é a ideia do duplo grau de jurisdição. Embora não temos isso de forma expressa na Constituição Federal, mas de uma forma implícita, né, existe sim essa possibilidade do duplo grau de jurisdição pela própria organização judiciária. então o TRT está aqui sobre, de uma hierarquicamente superior às varas. Então vai decidir, vai analisar o trabalho que o juiz de primeira instância realizou. Por isso aqui o TRT irá analisar a matéria de fato e de direito. Recurso ordinário no prazo de oito dias. Falando nisso, lembra qual é a organização da Justiça do Trabalho? Varas, TRT e TST. São órgãos da Justiça do Trabalho as varas, o TRT e o TST. Para que possam ser analisados os recursos de uma forma hierárquica, tá? Bom, da decisão do recurso ordinário, o que que cabe? Caberia, cabe também os embargos de declaração no prazo de cinco dias, interrompe-se o prazo, se for o caso, para o próximo recurso, para o TST, lembra? E o que que o TST vai julgar? O TST irá analisar questão apenas de direito através do recurso de revista. Recurso de revista, galera, somente divergências jurisprudenciais, somente interpretação de leis, não irá mais analisar matéria de fato. O TST irá analisar, o TST irá analisar, jurisprudência, súmulas, divergências de súmula, orientação jurisprudenciais, interpretação de lei estadual, interpretação de lei federal, divergência em tribunais, decisões em tribunais, cabe recurso de revista. Agora, o pulo do gato é o seguinte, pulo do gato é o seguinte, se o processo for rito sumaríssimo, se o processo, por isso que eu falo, procedimento, se cair, cai rito sumaríssimo. Se o processo é de procedimento sumaríssimo, cuidado, porque só cabe recurso de revista da ofensa de súmula e da Constituição Federal. Se o rito ordinário é de ofensa de lei federal, lei estadual, Constituição Federal, a não observância de uma súmula, de uma orientação jurisprudencial, decisões diversas, diferentes dos tribunais, tá? Agora, se o procedimento é sumaríssimo, só cabe recurso de revista, só cabe recurso de revista quando dessa decisão, que decisão? A decisão do R.O. ofender súmula ou Constituição Federal. isso tem muita chance de cair na sua prova, tá? Se cair, rito sumaríssimo, 852 e essa questão do recurso de revista, tá? Bom, ainda nós temos dentro do TST mais um recurso, que é os embargos ao TST, que irá analisar a divergência entre as decisões das turmas do TST, tá? Então, é um recurso que está dentro do próprio TST, no mesmo TST, é na horizontal, tá? Que prazo? Da decisão do R.R., do recurso de revista, que somente irá analisar questão de direito, tá? Você pode interpor embargos ao TST, no prazo de oito dias. Quando eu estou no TST, somente questão de direito. não se discute, não irá se discutir, na verdade, questão mais de fato, somente questão de direito. E aí, sim, da decisão do TST, prazo de quanto? Agora, 15 dias para o STF, para recurso extraordinário. Aí, somente se ofender a Constituição Federal é que cabe recurso extraordinário, só da ofensa da Constituição Federal. Bom, pessoal, mais uma outra dica ainda. Bom, vamos falar um pouquinho sobre honorários advocatistas. Cabe honorários, como funcionam os honorários advocatistas na Justiça do Trabalho? Não é permitido, não comporta honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Não. Quando eu falo de honorários sucumbenciais, na Justiça do Trabalho não se aplica. Por que que é honorários sucumbenciais? Vou fechar rapidinho. Bom, honorários sucumbenciais é que a parte vencida, ou seja, a parte que perdeu o processo, ela paga os honorários do advogado da parte vencedora. Na Justiça do Trabalho isso não se aplica. Somente com uma exceção. A não ser que seja causa, causas das relações de trabalho, causa da relação de trabalho, aí cabe honorários. Estou falando de relação de emprego, porque a Justiça do Trabalho analisar os dissídios das relações de emprego e os dissídios conflitos da relação de trabalho. Isso você já sabe, você viu comigo lá no curso regular. Para que caiba os honorários sucumbenciais, na verdade, esse advogado, esse empregado, ele deve estar assistido pelo advogado do sindicato, ele deve ter a Justiça gratuita e ele não pode receber mais que dois salários, duas vezes o salário mínimo, ou seja, dois salários mínimos. Só nesses casos que é permitido os honorários sucumbenciais. Mas em regra, em regra, não cabe honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. essa situação que eu comentei com vocês agora, que é justamente a exceção que aí sim poderá ser cobrado os honorários. Bom, feito isso, o que nós temos ainda? Vamos voltar um pouquinho lá na audiência. Cuidado, na audiência não cabe, é que agora não existe mais, através do processo civil, já se retirou a ideia do agravo retido. Não cabe agravo retido mais, não tem mais essa figura no Código de Processo Civil. Já também não tinha isso, não existia isso na Justiça do Trabalho. Mas, professor, se é negado a oitiva ou o depoimento de uma testemunha, qual é o procedimento? No momento da audiência, você vai solicitar, então, que fique consignado os seus protestos na ata. naquele momento, voltando ainda mais um pouquinho, você sabe que as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho não cabem recursos. Não cabe recurso da decisão interlocutória. Quando o juiz nega a oitiva ou um depoimento de uma testemunha, não cabe recurso naquele momento. O que cabe é que, o que cabe, na verdade, é que você peça que fique consignado na ata os seus processos, seu protesto. para que, quando, então, você ingressar e interpor recurso ordinário, você abra um tópico de nulidade alegando cerceamento de defesa. Mas você vai poder discutir somente no TRT com o recurso ordinário. Essa testemunha, ela está obrigada a dizer a verdade. Se você tiver que realizar a contradita por ser amigo íntimo ou inimigo capital do reclamante ou do reclamado, você tem que realizar isso antes dessa testemunha se apresentar diante do juiz e firmar o seu compromisso de dizer a verdade. como funciona isso? O juiz irá perguntar para o reclamante tem testemunha? Tem testemunha. Chama a favor da testemunha. Entrou a testemunha. A testemunha será qualificada. Após a qualificação, você tem que contraditar. Aquela testemunha não pode testemunhar porque ela tem interesse no processo. É amigo ou inimigo capital de uma das partes. aí logo em seguida que o juiz qualificar você tem que contraditar essa testemunha. É aí esse momento. Ela não pode prestar podemos dizer assim o juramento de dizer a verdade que nós chamamos aqui de prestar compromisso. Então se é antes dela prestar o compromisso você tem que contraditar. Depois que ela prestou o compromisso já era. Bom e ela deve falar a verdade, Roberto? Sim, sobre pena de ser processado por falso testemunho. Tudo bem? E o preposto? O preposto não. Essa regra vale para testemunha. Por isso que o menor não pode testemunhar. Não vale como testemunha o menor. Por quê? Porque ele não comete o crime não pode cometer o crime de falso testemunho. Tudo bem? Pessoal eu visualizo aqui que eu trouxe para vocês alguns pontos extremamente importantes vale para a sua prova isso e eu gostaria de fechar aqui essa nossa mega revisão embora foi mega revisão rápida mas eu preciso fechar com você o seguinte domingo é o grande dia. Roberto o que eu faço agora? Dica que eu dou para você terminou aqui faça a leitura do 114 da Constituição Federal a leitura do 651 da CLT faça a leitura do 825 da CLT faça a leitura do 851 da CLT que trata do rito sumaríssimo faça a leitura da súmula 425 do artigo 791 da CLT da súmula 425 o artigo 791 fala do Júlio do Sul antes analise e estude novamente os seus apontamentos os seus resumos assista as megas revisões ao vivo dos outros professores também procure estudar agora hoje treinar bastante o grupo elite eu vi muito movimento lá no grupo professor eu vou gabaritar o grupo elite o que é o grupo elite? Constitucional ética direito do trabalho e processo do trabalho você estará batalhando para buscar os 30 e poucos pontos 31, 32 pontos dessas quatro disciplinas você vai estar muito próximo daquilo que você precisa então na reta final agora foque nessas quatro disciplinas faça um treino reveja os apontamentos procure gabaritar essas disciplinas ainda dá tempo você vai estar muito próximo daquilo que você precisa escute eu preparei esse material que está lá na plataforma com muito amor e muito carinho para você então vale a pena você reforçar esse estudo agora vale muito a pena não adianta agora você querer assistir o todo intensivão não dá tempo vou pegar uma matéria aqui vou passar a noite estudando sabe estudando não dá tempo seu cérebro não vai comportar você não vai conseguir absorver agora agora é revisão é reta final é dicas são pontos importantes que pode cair na sua prova tá bom no domingo vá com muita calma muita tranquilidade saiba que você já fez o seu melhor que você já se dedicou que você se esforçou que você realmente estudou que você está preparado acredite em você tire essa ansiedade relaxe dia antes da prova dorme cedo procura dormir cedo não vá para a balada procure ficar concentrado faça uma alimentação leve à noite pela manhã faça um café reforçado faça um almoço leve procure saber o local da prova com antecedência onde será realizada a prova verifique se as imediações não estão fechadas lá por ter maratona ou jogos enfim qualquer outra coisa desse tipo que vai impedir de você chegar lá no dia da prova na hora certa não precisa chegar muito cedo não vai chegar lá 10 horas da manhã mas também não chega em cima da hora suando desesperado chegue num horário razoável uma horinha 40 minutos antes da prova verifique a sala se prepare emocionalmente fique tranquilo concentrado não precisa ficar nervoso você já preparou você já está aí concentrado forte você já está com muito conteúdo professor mas aparentemente parece que eu não sei nada calma comece pelas questões que você já domina comece por ética poxa ética você já sabe você encabaritar comece pelo grupo elite que você detona comece por ética comece por constitucional processo de trabalho direito de trabalho tranquilidade que o seu cérebro não força ser forçado não força o seu cérebro no início se você não sabe a questão deixa ela depois você volta e revisa faça o grupo de elite todas que você sabe que você tem certeza as que você não sabe espera um pouquinho deixa ela lá vai para as outras vai para o loop top faça direito administrativo civil processo civil parta para penal processo penal faça primeiro aquelas disciplinas que você mais domina aquelas que você sabe fazer se você não sabe segura um pouco depois você vai quebrar a cabeça faça todas as disciplinas que você tem certeza tem convicção e já procure pontuar enquanto o seu cérebro está descansado comece por aí vai dar certo pegou a prova faça a leitura daquela questão faça a leitura com calma dá tempo não precisa ficar apavorado faça a leitura com calma leia novamente a FGV ela coloca caso concreto muito extenso gigante então veja com calma leia com muita calma tenha paciência não se apavore com o horário vai dar tempo cinco horas dá tempo o suficiente é só você iniciar pelas que você sabe e depois você quebra a cabeça com o que você não sabe no curso eu te explico no coach como você tem que fazer todo esse procedimento aqui não dá tempo meu tempo está corrido aqui mas faça isso vai com calma pegue a prova respire fundo faça sua oração agradeça a Deus lá em espírito e Deus vai te ouvir vai te ajudar você está pronto você está preparado você tem que confiar tem que acreditar em você talvez ah Roberto é o segundo terceiro quarto exame você nunca esteve tão bem preparado como você está para esse exame esse exame é o seu exame domingo é o seu dia tá saindo da prova me manda e-mail adv.robertoconceção arroba e arru ponto com pr adv.robertoconceção arroba e arru ponto com pr me manda e-mail e fala Roberto passei fui aprovado e vem comigo para a segunda fase em direito de trabalho que está bombando já tem pré-matrícula o pessoal da repescagem está comigo muita gente sendo aprovada quais segunda fase nós vamos ter aqui já no domingo saiu no domingo já vem fazer a matrícula da segunda fase direito de trabalho comigo professor Roberto Conceição direito administrativo com a professora Marielle Batista direito penal com o professor Tiago Pérez e direito constitucional uma nova matéria atendendo diversos pedidos dos alunos com o professor Tiago Cagnin é um excelente professor de constitucional também vai ter a segunda fase dele aqui e a nossa segunda fase é uma segunda fase totalmente diferenciada tá nós vamos ter todas as peças nós vamos ter correção de peças nós vamos corrigir peças cada professor vai estar montando o seu grupo de arte privado você vai participar desse grupo de estudo do WhatsApp vai ser um grupo fechado somente para os nossos alunos somente para os meus alunos alunos da professora Marielle do Tiago Pérez e também de constitucional então cada professor vai ter um grupo do WhatsApp privado somente você que vem estudar conosco tá e nós vamos seguir firme aprovação na primeira fase vem conosco aprovação na segunda fase e depois nós vamos comemorar juntos aí a conquista dessa carteira vermelha tá joia bom eu aguardo você professor eu ainda tenho dúvida acesse canalexamedeordem.com assista as outras mega revisões por favor assista nós temos quase 10 horas de mega revisão online www.canalexamedeordem.com e também já estará disponível para você fazer a pré-matrícula do curso da segunda fase tá vem com a gente meu muito obrigado foi um muito bom estar com vocês nesse período você que estava na plataforma me acompanhando e acompanhando agora os nossos professores muito obrigado pela atenção de vocês estamos juntos e domingo você vai conquistar essa aprovação estou torcendo por vocês estamos juntos forte abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.